É muito legal, a gente vai partir para o Conexão Bem Na Hora. Ai, eu adoro essa parte. É, claro que nós somos. É, exatamente. Nós vamos fazer agora um Conexão Bem Na Hora com os nossos amigos da VTV. A VTV é que em Cubatão, na Baixada Santista, um garoto de 7 anos, ele fez algo que chamou a atenção de toda a comunidade e tomou uma proporção enorme. O Arthur quer comprar um celular, mas a família dele não tem condições. Sabendo disso, ele resolveu fazer avioenzinhos de papel para vender na vizinhança. Conexão Bem Na Hora está no ar! O Arthur tem apenas 7 anos, mas aprendeu cedo que o dinheiro só vem com trabalho e esforço. O celular dele caiu na água. Então, ele resolveu vender aviões de papel, que aprendeu a fazer vendo vídeos na internet, para assim conseguir comprar um novo aparelho. Quando criança quer de verdade, ela faz de tudo para conseguir. O menino Arthur resolveu dar uma fugidinha de casa e trouxe os aviõezinhos para essa praça na comunidade Vila Esperança, em Cubatão. E aqui, ele montou o seu pequeno negócio. O pequeno é 10 centavos, como esse. Os maiores são 20 centavos e os mais grandes são 1 real. Ele saiu de casa, de repente, assim, sumiu. Aí eu fui procurar ele e ele estava aqui no banco da praça, com seus aviões no banco, vendendo, cada um por um valor. E ele estava meio triste, né? Devido às crianças a ver, tirando o sarro dele, rindo da cara dele, chamando ele de doido, eu vi um constrangimento nele, eu acabei comprando todos por 3 reais. Mas eles não esperavam que a iniciativa fosse ganhar tanta atenção. Os internautas se comoveram com a história e procuraram Marcela para ajudar o garoto. Teve muita curtida, muito comentário, muitos compartilhamentos. E aí foi passando para outras pessoas. Eu achei muito estranho, né? Ele, dessa forma, já pensar tão alto assim. Em querer vender os aviões, para querer um objetivo que ele mesmo quer. Comprar um negócio dele mesmo, né? Aí você em casa deve estar se perguntando, mas será que deu certo? Pois é, gente. Com essa atitude ingênua de uma criança, o Arthur acabou chamando a atenção da internet toda. Vocês viram, né, gente? Ele vende os aviõezinhos de papel por 10 centavos, 20 centavos. O mais caro custa 1 real. Quanto tempo ele ia demorar para conseguir juntar esse dinheiro e comprar um celular? Mas, depois que ele ficou popular na internet, o Arthur ganhou. Mas ele não ganhou um aparelho, não. Ele ganhou quatro. Tem até uma foto aí do Arthur. Olha aí, com o celular na mão. Essa foto está circulando aí na internet. E o Arthur com os aparelhos que ele ganhou. Ele ganhou quatro aparelhos. Desses quatro, dois foram doados para outras pessoas da comunidade que não têm condições de comprar um celular. Então, dentro dessa atitude, o que era para ser um celular para o Arthur, acabou se transformando em quatro aparelhos celulares que ajudaram mais pessoas da comunidade. Muito legal. Muito obrigado à equipe da VTV que preparou esse material e que veio parar aqui no Conexão Bem Na Hora.